O que isso foi? O restaurante ta aqui, mas é melhor E esse instagram ta aqui em baixo Se quiser ficar ao lado e comer De graça não, que de graça só sou eu Que sou o digital influencer Mas sério, a gente que é brasileiro sabe se a comida é boa Não é? A comida ta top Esse aqui é o primeiro prato antigo Já levaram o meu prato antigo Já é o meu segundo prato Realmente muito bom Aqui ó, a gente vai lá e escolhe É show! Até a salada é boa, no sério E eu tava sem bateria E as coisas de graça não param de chegar Olha só, carrega tudo E aí do Brasil Aqui é o seguinte ó Que vocês pensam assim Que porque eu recebo um negócio desse Não é bom, deixa eu lhe falar Na verdade, eu tava aqui nas ultimas Todas essas coisas aqui São de parceiros Nossos aqui do De Orlando E são realmente De confiança Porque são os brasileiros que vêm aqui E vão sempre nessas lojas, entendeu? Então, a IES Brasil Que é bem aqui É em frente aqui né? É em frente aqui ao Camila's né? É o restaurante Camila's Que é um complexo Que tem aqui Que a gente chama de mall Seria um complexo Complexo E tem esse parceiro que é IES Brasil Que tem várias coisas lá Na verdade a gente vai já lá E eu vou mostrar pra vocês Então tem o Camila's restaurante aqui E tem o IES Brasil ali Que é a parada onde tem coisas eletrônicas Tem perfume, tem várias coisas E a gente vai lá E além disso aqui né? Que eles mandaram aqui pra gente Pra tirar a gente do sufoco Que a Luiza tava com 2% de bateria E eu com 3% de bateria Além disso né? A gente vai adquirir as nossas coisas mesmo Porque porra né? Vão dar longe toda pra gente né? Então a gente vai adquirir as coisas mais aqui em Orlando Perfume, eletrônico Várias coisas a gente vai lá Eu já vou mostrar pra vocês A cabeça não vai Várias com outra Negiss nuestra ferial Cristiano Felício FITASIDO Você é um assassino